Olá, essa semana eu trabalhei com eletrônica, os velhos tempos, relembrar os velhos tempos. Juntei componente, olha a bagunça, aí montei isso aqui, bolei isso aqui, um amplificadorzinho e tal, com estabilizador de tensão, né? E depois montei melhor, né? Sem muita bagunça e trouxe para cá. Está aqui, aqui embaixo. Acionei, ele pega o som dos instrumentos, tudo do painel, todas as coisas do painel ele pega, né? E o som do capacete. O capacete agora vai ligado ali e aquilo distribui, é um distribuidor, dali vai para o rádio, volta, passa tudo por ali, não vem nada do rádio direto para cá, passa tudo por ali. Aí eu vou fazer um voo daqui a pouco, está um pouquinho, uma hora meio turbulenta, mas eu vou fazer um voo para a gente ver como é que ficou isso aí. Eu espero que tenha ficado bom. É para gravar o áudio direitinho, né? Porque o pessoal gosta de ouvir o áudio enquanto eu estou voando. É isso. Falta só testar.